Salve, salve, galera! Questão número 54 da sua prova. Leia as duas declarações abaixo associadas a dois presidentes estadunidenses. A América para os americanos, fruto da doutrina Monroey, apesar da data estar errada ali, 1823 seria a data correta, está como 65, mas não interfere na questão. Todos somos americanos, diz o presidente na época, Barack Obama, no dia 17 de dezembro de 2014, discurso sobre a reaproximação entre Estados Unidos e Cuba. Muito bem. A respeito da postura dos Estados Unidos em sua política externa no continente americano nos dois períodos históricos destacados, século XIX e século XXI, identifique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. Na primeira afirmativa, A doutrina Monroey defendia a autonomia dos países americanos frente ao domínio da Europa, após a emancipação das colônias hispânicas. Ao longo do século XIX, tal ideário serviu para justificar a política de preponderância norte-americana sobre os demais países do continente americano. Muito bem. Essa frase aí, gente, ela está correta. Por que ela está correta? Veja só. Ela fala sobre a autonomia, ou seja, a independência dessas colônias hispânicas, e até vem o caso do próprio Brasil em 1822, frente às lutas que ocorreram, e a possibilidade de recolonização, que até mesmo nos Estados Unidos aconteceu no início dos anos 1810, quando a Inglaterra tenta recolonizar o território, e acaba fracassando. Então, a doutrina Monroey é esse grito de independência, que no decorrer do século, por conta do imperialismo norte-americano, acaba sendo complementada por um colorário Roosevelt, a teoria do Big Stick, que acabam fazendo com que a América do Norte, através dos Estados Unidos, abrace de forma bem negativa, ou seja, imperialista, o continente americano. Fechou? Correta a primeira. A segunda. O presidente Barack Obama defende a reconciliação entre os Estados Unidos e Cuba após o rompimento diplomático ocasionado pela guerra hispano-americana. Por meio do pan-americanismo, os norte-americanos defendem a implantação da democracia e da modernização em Cuba. Oh, mas está certo isso aí. Estados Unidos e Cuba brigam entre si desde a Revolução Cubana, e não da guerra hispano-americana, que aconteceu no finalzinho do século XIX, e que, por si só, é a causa primária para a independência de Cuba em relação à Espanha. Então, está falsa a informação ali, beleza? A terceira afirmativa. A doutrina monro é defendia a união aduaneira dos países do continente americano, inspirada no ideário pan-americano, pós a emancipação das colônias hispânicas. Ao longo do século XIX, essa política favoreceu o domínio norte-americano sobre os países latinos produtores de matéria-prima. Está falso. Não é uma espécie de liga aduaneira, um Mercosul, ou uma União Europeia. Não. A doutrina monro é bem ideológica, no sentido político de autonomia. Então, você não tem aí uma liga aduaneira, como cita a questão. Falsa terceira afirmativa. Por fim, o presidente Obama defende a reconciliação entre os Estados Unidos e Cuba após o rompimento das relações diplomáticas durante a Guerra Fria. Ao mesmo tempo em que reivindicam de Cuba o respeito aos direitos humanos, os Estados Unidos mantêm domínio sobre a Bahia de Guantanamo. Muito bem. Está correta a questão, mas, puxa, Júlio, eu coloquei como correta por eliminação. Me explica o que está certo. Bom, Estados Unidos dominou Cuba por muito tempo durante o século XX. Desde a independência de Cuba, em 1898, até a Revolução Cubana, em 1959, você tem um predomínio norte-americano sobre a ilha. Então, particularmente falando, Cuba seria uma espécie de Estado norte-americano não oficial. Os governantes cubanos eram designados pelos governantes americanos, pelos governantes dos Estados Unidos. Quando ocorre a Revolução do Fidel Castro, há o rompimento das relações. Então, Cuba agora realmente é independente e quer mostrar que não depende dos Estados Unidos. No caso aí, aliando-se à União Soviética na ocasião. Com isso, há o rompimento das relações diplomáticas. Porém, há um pedaço da ilha de Cuba, que é Guantanamo, que ainda permanece como base militar norte-americana. Tanto que boa parte dos prisioneiros que os norte-americanos detêm em vários conflitos do mundo são deslocados para ser uma espécie de campo de concentração norte-americano na Baía de Guantanamo. Está correto? V, F, 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 V. Correta está a letra... Letra E. V, F, F, V. Correta a letra E. F, 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 F